Boa tarde, boa tarde pra todo mundo. Finalizado o tratamento lá no nosso instituto. Sempre que eu tenho um tempinho, eu gosto de tirar algumas dúvidas. E hoje vai com relação ao protocolo de tratamento que nós fazemos lá no nosso instituto. Então, assim que o paciente entra e passa pela nossa avaliação, nós começamos a instituir o protocolo. O primeiro deles, o que é importante? Uma boa comunicação e uma proximidade com o paciente. E por isso que ele vai ter o nosso contato. Precisou de alguma coisa? Precisou revisar? Aconteceu algum incidente? Seu paciente preocupado, vai ter como entrar em contato conosco? O quanto antes nós reavaliamos ou orientamos, caso seja possível orientar a distância. Então, o primeiro ponto é esse. É um contato muito próximo e com uma rapidez na comunicação que ajuda bastante a tirar dúvidas e, principalmente, a melhorar a eficácia com relação ao tratamento. Segundo ponto, esse paciente vai passar por uma análise de todas as regiões. Então, independente dessa pessoa vir e falar, eu tenho em tal lugar, nós vamos avaliar todas as regiões. Avaliou a região, identificou lesão, nós vamos fazer o quê? Documentar e mandar para análise. Para saber se tem alterações benignas ou pré-malignas ou malignas, por exemplo. E saber o tipo de HPV. Saber qual que é o tipo que tem. Se é o 16, 8, 31, 33, por exemplo. Então, nós vamos realmente diagnosticar e entregar para o paciente qual tipo de HPV. Feito isso, nós vamos o quê? Para eliminar todas as lesões. E, nesse momento, nós utilizamos o quê? O laser de CO2. Porque o laser de CO2, além de ser um método extremamente eficaz, que tem uma recidiva de lesão menor do que outros métodos químicos, ele confere um aspecto estético melhor. Então, ele vai dar uma chance de repitalização, ele vai ter uma agressão menos profunda, um pouco mais superficial, a repitalização vai ser melhor e os resultados estéticos, além do tratamento, serão melhores. Por isso que nós estilizamos o laser de CO2. Em alguns outros locais, um pouco mais complexos, aí nós lançamos mão de outros métodos associados. Então, seja método químico, seja remoção com pinças mecânicas específicas que nós utilizamos. Tudo isso para quê? Para melhorar o tratamento e conseguir, além de fazer um planejamento eficaz, dar um menor trauma e a melhor cicatrização possível. Então, fez o tratamento, vamos para a próxima etapa, que é o quê? Avaliar condições associadas. Sejam elas ISTs, então fazemos exames de sangue, solicitamos sorologias, analisamos secreções para saber se tem algumas bactérias sexualmente transmissíveis, a depender da prática sexual da pessoa. Então, aí nós avaliamos e identificamos, ó, precisa fazer essa análise de secreção, precisa fazer aquela e tal, dependendo da prática sexual de cada um. E aí, vemos o quê? Alguns fatores que podem favorecer a recidiva. Então, seja por utilização de pomadas que atrapalham o tratamento, seja por métodos abrasivos, às vezes, por exemplo, tipos de depilação, inflamações crônicas, inflamação no homem como a balanite, por exemplo, tudo isso é avaliado para ver se tem alguma associação que atrapalhe aí o tratamento do HPV. Feita essa etapa, nós vamos o quê? Para a próxima, que é o quê? Eliminamos todas as lesões, identificamos qual é o tipo de HPV, fizemos todos os exames, está tudo em ordem, aí nós vamos fazendo o quê? O acompanhamento. Então, esse nosso plano, ele tem uns dois meses, dois meses e meio de duração, e o paciente vai vir quantas vezes for necessário. Para quê? Para fazer o controle. E aí nós vamos saber se recidiva a lesão, se tem lesão microscópica, se está tudo bem. E, geralmente, nós vamos espaçando. Então, ó, fez agora o tratamento, eliminou todas as lesões, ó, em três semanas nós vamos rever. Voltou? Em três semanas nós vamos reavaliar de novo. Tá ok? Em três semanas nós vamos reavaliar de novo. Alguns nós deixamos até mais próximos. Depende do quê? Do grau, da gravidade e da extensão das lesões. Mas, em geral, nós fazemos esse acompanhamento de perto, nesse início. Passado esse plano inicial, o que nós fazemos depois? Vamos espaçando os controles. Então, a cada três meses, seis meses, depois anualmente, para ter certeza que esse paciente não teve recidiva de lesão. Apenas dessa maneira, nós conseguimos ter a tranquilidade e dar a tranquilidade para o paciente dele ter certeza de que não está recidivando. E aí sim, a pessoa começa a tirar aquele peso das costas de que não sabe se está doente, não sabe se tem alguma coisa. E aí começa a ter a vida de volta. Começa a se relacionar, retorna às atividades com o parceiro ou com a parceira. E aí sim, aos poucos, vai recuperando a segurança. Mas, um dos pilares, ou alguns dos pilares aí, para essa segurança, é o quê? A boa comunicação, o nosso acolhimento, o paciente saber da proximidade, qualquer coisa, ele vai entrar em contato conosco. Esse plano de acompanhamento, que ele sabe que ele não vai estar sozinho. Estamos ao lado ali, acompanhando. E caso aconteça alguma coisa, terão controles futuros aí, ou ele volta antes, ou terão controles futuros, que a gente vai certificar que ele não tem nada. E aí sim, vai retomando a vida normal. Eu espero que isso tenha ajudado, porque é o protocolo que a gente utiliza, não só para ter certeza que não teve recidiva, mas como para reinserir essa pessoa numa vida normal. Por que eu falo reinserir numa vida normal? Porque só quem faz, está nesse tipo de atendimento, sabe o quanto as pessoas são angustiadas, sabe o quanto afeta a cabeça. Muitos ficam muito tempo sem ter relação, acaba casamento, acaba vida sexual, acaba relacionamento, acaba cabeça, acaba trabalho, acaba tudo. é um efeito psicológico extremamente pesado, extremamente profundo. Então, nós temos que entender isso, acolher da melhor forma, e dar tranquilidade para essa pessoa voltar aí, numa boa, e saber que vai ter uma vida normal como qualquer um. E vai ter uma vida normal. Espero aí que tenha ajudado. Tchau.